Pense exato! E aí galera, beleza? Professor Thomas aqui e hoje nós vamos para mais uma aula de ciências, isso mesmo. Hoje nós vamos estudar sobre a separação de materiais. É muito interessante a gente estudar esse conteúdo, porque ele já revisa alguns conhecimentos anteriores. Por exemplo, a gente sabe que existem alguns tipos de mistura, mistura homogênea e mistura heterogênea. No entanto, muitas vezes a gente quer separar essa mistura heterogênea, separar as substâncias que nelas estão. Por exemplo, um ar com poeira. Seria muito interessante a gente respirar um ar limpo. Para isso a gente precisa tirar a poeira do ar. Então existe um processo, uma separação de mistura específica para a gente tirar a poeira do ar. E a gente vai estudar os tipos de separação de mistura aqui nessa aula de hoje. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos aqui para alguns exemplos de separação de mistura. A catação. Catação é quando a gente separa as coisas manualmente. Por exemplo, quando a gente vai cozinhar o feijão, a gente cata algum grão aqui, tira aqui, tira as pedrinhas lá, tira os grãos que não estão muito bons. Separa ele, a gente cata o feijão. Esse é um processo muito comum. Outro processo bastante comum é a ventilação. Esse processo usa uma corrente de ar para separar o leve do pesado. Então, por exemplo, numa peneira, quando joga para cima, muitas vezes os grãos e as cascas de arroz, o grão de arroz é mais pesado que a casca. Então o grão cai novamente na peneira e a casca sai voando. Então, um processo de ventilação separa muitas coisas utilizando uma corrente de ar. A flotação. A flotação é justamente quando a gente utiliza o líquido para separar substâncias. Por exemplo, uma serragem, aquela casquinha de madeira e tal, quando está misturado com areia. Areia é bem pesada que é a serragem. Então, o que a gente pode separar se vai fazer a catação? Não precisa fazer a catação. Não. Você pode utilizar a flotação. Você coloca no meio líquido, a areia vai ficar na parte de baixo e a serragem vai subir. Porque a serragem é mais leve do que a areia. Então, a areia afunda e a serragem, que é o mais leve, flutua. Flotação. De flutuar. Legal, né? Também tem a levigação. A levigação é quando se usa uma corrente de água para separar o leve do pesado. Essa corrente de água, muitas vezes, tem uns garimpos assim, aqueles garimpeiros utilizando para separar ouro da areia, que encontra por conta que o ouro está na natureza. E muitas vezes está passando em uma corrente de rio e tal. Muitos mineiros, muitos garimpeiros utilizam o processo de levigação, que é utilizando a corrente de água para separar o ouro da areia. É só mais um exemplo que utiliza corrente de água para estar separando esses tipos de substância. Outros processos é a peneiração. Peneiração é utilizar uma peneira simples para separar coisas de tamanhos diferentes. É muito legal, por exemplo, numa piscina, quando caem folhas, você utiliza uma peneira para estar limpando a água. A água atravessa a peneira, as folhas ficam dentro da peneira. É muito interessante isso. A peneiração é importante por conta disso. E a filtração? Filtração é o nome que a gente dá para separação de mistura muito comum. Por exemplo, um cafezinho, quando você vai fazer ali no coador, você vai utilizar um filtro, o coador é um filtro, e coloca o pó do café, coloca a água, pronto. A água passa e o pó do café fica, justamente dando essa ideia de limpeza, porque você não vai tomar um café com borra de café. Então você tem que filtrar ele. É muito importante você saber esses processos de separação de mistura. Auxilir um bastante. Outro exemplo muito interessante é a imantação. Imã. Imã. Quando você tem um imã, esse imã vai atrair metais para ele. Então, por exemplo, se você tiver uma substância com terra, areia, tiver metais ali, é interessante você utilizar um imã para estar retirando os metais da terra e da areia. Justamente por isso. Esse imã vai estar puxando todos esses metais. Esse processo de separação, de mistura, é a imantação, que tira os metais da areia, da terra, de outras coisas. Também tem a decantação. A decantação é aquele processo mais de espera, é um processo mais lento, onde o pesado afunda e o leve fica sobrenadando. É muito interessante. A centrifugação é um processo que aprimora a decantação. Ela tem um equipamento, que é a centrifugadora. Ela vai girando, 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 e vai facilitando assim o processo de separação do pesado e do leve. Muito legal. Destilação simples. A destilação simples é um processo que separa substância com um ponto de ebulação diferente. O ponto de ebulição é aquele ponto de fervura, onde faz aquelas bolhas e começa a ferver. Sai do estado líquido para o estado gasoso. Então, se você tiver alguma coisa líquida misturada, você vai utilizar esse ponto de ebulição para separar as coisas. Por conta que muitas substâncias têm esse ponto de ebulição diferente. Algumas coisas fervem mais rápido, outras demoram mais para ferver. Um exemplo. Água com sal. Se você pegar água com sal, a água está tudo misturada ali. Vai ferver. Como que vai ferver? Porque vai ferver primeiro é a água. Então, a água vai ferver, vai ferver, vai ferver. E vai ficar só o sal. Se toda a água ferver, vai ficar só o sal lá embaixo. Então, você vai conseguir separar a água do sal. Se você precisar fazer isso, utilizando uma destilação simples. Tranquilo? Destilação fracionada. Separa substâncias com um ponto de ebulição muito próximo. Por exemplo, o petróleo. O petróleo tem várias serventias para a nossa civilização. Por exemplo, gás, querosene, gasolina, óleo combustível, óleo lubrificante, resíduos como parafina, asfalto. Enfim, tudo isso são derivados do petróleo. Mas o petróleo lá estava bruto. Foi tirado da natureza. Então, faz o processo de destilação fracionada, justamente aplicando o calor necessário para que essas substâncias entrem em seus pontos de ebulição e vão cada vez mais sendo separadas com uma das outras. Muito interessante. E sim, a gente começou falando sobre separar a poeira do ar. Existe uma câmera de poeira. A câmera de poeira separa a poeira do ar. Ela tem várias paredes assim e o ar atravessa. Só que toda vez que o ar entra, o vento entra, a poeira bate, a poeira cai e o ar continua no caminho. Então, toda vez que a poeira vai batendo nas paredes até atravessar o ar, vai cada vez mais limpando o ar que é respirado. Não é legal? Pois é. Então, é isso. Existem vários, vários, vários tipos de separação de mistura. Interessante a gente conhecer elas, justamente porque aprimora cada vez mais o nosso conhecimento científico. Né? Legal. Bem, então vou deixar um quiz aqui para vocês. Responda aí o que você achou desse conteúdo. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau.